Olá galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, está melhor agora. Olha para isso, aqui no Agreste Pernambucano, que coisa mais linda, né? Muita chuva, olha, muita água, graças a Deus, né galerinha? Eita, meu Deus, é muito bom demais, ó. É show de bola, ó, que benção. Olha para isso. Show de bola, viu galerinha? Tchê, 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 paixão. Olha. Chuva linda, viu? Aqui para nós é uma benção, viu galerinha? Uma chuva dessa. Agora dá para plantar a lavoura. Olha para ali que é água. Nossa Senhora, é bom demais. Eu vou colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a obra não para, viu? É muita chuva e a obra continua. Olha. Olha aí, galerinha. A chuva é muita, viu? Vocês podem ver, ó. Muita chuva mesmo, viu? E o bugalinho não para não, viu? Muita chuva e o bugalinho não para não. Né, bugalinho? Quando você quiser fazer massa demais, aí eu estou lascado, marimbado. Dentro de um dia, né, bugalinho? Olha aí, ó. Cogar massa na parede a nuca, aí eu vou desempenar. Desempenar, né? Você desempena, você desempena. Você é o cara, o cara. Olha. Agora eu vou mostrar para vocês a chuva, viu? Olha aí, galerinha. Que chuva maravilhosa. Vocês descem ali, ó. Olha aí, na chuva, né, pai? Olha aí, galerinha. Que maravilha, hein? Olha aí, galerinha. O outro lado da casa, né? Mostrando para vocês esse tesouro, né? Ouro branco. Muita benção, muita benção mesmo. Que benção, viu? A chuva é muita, a chuva é muita. Graças a Deus. Quem não gosta de ficar apreciando uma maravilha dessa, né? E aí Olha para isso aí, galerinha. Xê, 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 paixão, hein? Segura, pião. Que maravilha, hein? Olha. É muita chuva, rapaz. Olha para aí, galerinha. Olha para aí, galerinha. Olha. O pai fez um piso aqui, ó. Hoje de manhã. Só ficou as pedras, não é? Só ficou as pedras, galerinha, olha. A água levou tudo. Ali, galerinha. Olha. Tá no rio. Olha. Oxe, ali também. Não é maravilha, tá no rio. Olha o rio. Olha o rio que deu a rio. Olha. Aqui, o chapa passa mais de duas horas olhando, não é, pai? Estou apreciando. Pois bem, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, deixe um joinha. Se inscreva no canal. E nós estamos juntos e misturados. Aqui é o ouro branco, não é, pai? O ouro branco, não é? Somos ricos, graças a Deus. Tchau, galerinha.